Você já deve ter notado que os filmes sobre máfia americana estão cheios de mafiosos italianos? Mas qual é a relação entre a máfia italiana e os Estados Unidos? A gente vai ver nesse vídeo como é que a imigração dos italianos para o continente americano tornou Vito Corleone um personagem totalmente possível. Em 21 de outubro de 1964, Joseph Bonanno, um gangster de origem siciliana, desceu do seu táxi na cidade de Nova York. O que ele não esperava é que ele ia ser surpreendido ali por dois sequestradores. Também conhecido como Joe Bananas, Bonanno ficou desaparecido por mais de 15 meses e nesse tempo seu filho, Bill Bonanno, se tornou o líder da família Bonanno, da organização criminosa Bonanno. Essa história da ascensão de um filho na ausência do pai no contexto da máfia de Nova York te é familiar? Pois é, deve ser porque Michael Corleone, o memorável personagem interpretado por Al Patino em O Poderoso Chefão, foi inspirado em Bill Bonanno. E esse não é o único clássico da máfia inspirado em histórias reais. A Netflix lançou em 2019 um filme que já se tornou um clássico, O Irlandês, que conta a história de Russell Buffalino, um dos maiores gangsters do estado da Pensilvânia. Em 1990, sob direção de Martin Scorsese, que também dirigiu O Irlandês, é lançado Os Bons Companheiros, que conta também um pouco dessas controvérsias entre as famílias que comandavam o crime organizado na cidade de Nova York. Esse ano vai ser lançado Capone, que conta um pouco da história do icônico mafioso que controlou Chicago por tanto tempo. A maioria dos clássicos sobre máfia italo-americana tem uma coisa em comum. São baseados em histórias reais. Mas, bem, o que é que a máfia e a Itália tem a ver? Eu vou falar sobre três pontos nesse vídeo pra gente tentar entender melhor como isso foi possível e como o cinema acabou reproduzindo essa imagem do italiano mafioso. Primeiro, a formação da Itália enquanto Estado Nacional. Segundo, a diáspora dos italianos pro continente americano. E terceiro, como é que esses imigrantes criavam novas formas de vida e como é que isso foi explorado também pelo cinema. O século XIX foi um século de constituição e de formação de vários países no Ocidente. Foi o século dos nacionalismos. Em 1870, foi a vez da Itália. A Itália, enquanto Estado Nacional, não existia antes de 1870. Foi com a unificação de onde antes eram vários reinos distintos que se formou um só, com a mesma bandeira, com o governo central e uma série de símbolos, que colocam todo o território com o mesmo nome, como partes da mesma história e com regras mais ou menos parecidas. Todo o país tem seus estereótipos, os seus símbolos nacionais, aquele livro que a gente teve que ler na escola, o seu gosto, que tem uma certa similaridade, e também seu hino nacional. Aqui, na minha terra, em Pernambuco, a gente tem Voltei Recife, tem Recife Minha Cidade e mais umas duas dúzias de frevo que, por onde quer que eu esteja, me conectam com outros pernambucanos. Isso se chama identidade. E o ser italiano, ou a identidade do italiano, começa a ficar mais... ter mais unidade a partir desse momento. É claro que até hoje há diferenças entre as regiões, mas a partir daí é que pode-se falar de Itália. Antes não era possível. Hoje a gente fala de música italiana. A gente também pode falar da cozinha italiana, apesar que cada região tem pratos muito tradicionais. A linguiça é toscana, ou a linguiça é calabresa, da região da Calabria. O arroz pode ser piemontês, por causa da região de Piemonte. E o bife pode ser a milanesa, porque vem da região de Milão. Mas a cozinha é italiana. A seleção de futebol também é italiana. Vai partir! Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! É a junção de várias dessas coisas que vai formar o que é a identidade italiana. Há um grande debate entre historiadores sobre o que vem primeiro. É o sentimento nacional, e aí isso forma um país? Ou primeiro se forma um país para poder depois se formar essa identidade nacional? Bom, no caso da Itália, todo esse processo de se tornar um país foi levado com guerra. E a gente sabe o que é que acontece em guerra. A guerra traz fome, traz destruição, acaba com famílias, e no caso da Itália, fez com que muitas pessoas saíssem do seu lugar de origem e fossem procurar lugares melhores para sobreviver e para viver. Até o processo de unificação, principalmente o sul da Itália, permanecia sob moldes feudais. Isso quer dizer que a propriedade da terra é de uma certa aristocracia, que a gente também pode conhecer como nobres. Pois é, você pode pensar que, com o fato da abolição desses direitos feudais, as coisas mudaram, mas não foi exatamente assim. Os camponeses continuaram tendo muitos problemas de acesso à terra. Cansados da falta de oportunidade em sua própria terra e ouvindo falar sobre um lugar novo, cheio de possibilidades, os italianos, principalmente a partir de 1860, passaram a sair da Itália e ir principalmente para o continente americano. Isso nos leva para o nosso segundo ponto. Centrados no sul e no sudeste do país, os italianos trouxeram sua cultura e mudaram a sociedade brasileira. Desde a sua chegada e até hoje a gente pode ver as marcas desse processo. Amor é meu. Eu vou mudar desembarcando em Brasília. Terra nova. Vida nova. Olha a alegria dessa gente. Eles não têm a menor ideia do que eu se espera. Para entender melhor sobre essa chegada dos italianos aqui entre o século XIX e o século XX, eu vou conversar hoje com Daniela Tonietto, historiadora lá do Rio Grande do Sul, da Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos, que é especialista em imigração italiana e também em criminalidade no século XIX. Então, obrigada pelo convite, primeiramente. A Europa está passando pela Revolução Industrial fortemente. Esses italianos, eles são italianos camponeses. Eles vivem do campo. E o campo já não é mais atrativo. O campo já não dá mais lucro. Então, eles estão passando fome. E essas pessoas, elas estão passando por muita dificuldade. E o Brasil, por sua vez, aboliu a escravidão. Mas as lavouras de café estão a toda. E tu precisa de gente para trabalhar. O que o Brasil fez? Abriu os seus portos. Abriu as suas terras. Muitas vezes, tu tinha que trabalhar, por exemplo, dois anos em determinada lavoura de café para pagar a tua passagem, a tua família que veio contigo. Apesar de muitos italianos terem vindo para o Brasil e para a Argentina, principalmente na América do Sul, aí no final do século XIX, no comecinho do século XX, foi a vez dos Estados Unidos, o país que mais recebeu italianos. Só entre 1880 e 1914, foram mais de 4 milhões de italianos que se mudaram para os Estados Unidos, com expectativa de ter uma vida nova. Seja no Brasil, seja na Argentina ou seja nos Estados Unidos, esses imigrantes vão tender a procurar lugares que já tem alguém que eles conhecem ou da região que eles vieram originalmente. Isso tem várias vantagens. Primeiro, você dentro de uma comunidade com a mesma origem, você vai ter muito mais facilidade de comunicação. Afinal de contas, o idioma é o mesmo. Segundo, os costumes e a sociabilidade. Afinal de contas, você vai ter que sofrer menos com a adaptação, já que você já conhece a cultura e você já vive daquele jeito na sua terra. Terceiro, essas pessoas conhecidas ou que partilham a terra natal podem te ajudar a conseguir emprego e oportunidade de trabalho. Assim, processos migratórios normalmente vêm aliados da formação de grupos étnicos que vão viver em comunidade e a partir daí viver suas novas vidas. Então, não falam essa língua não conhecem ninguém, não sabem nem o que que eles podem plantar do que que eles podem viver nessa terra e o que eles têm são uns aos outros. Então, é óbvio que eles vão tentar se proteger e se cuidar ao máximo possível. Entre uma série de possibilidades diferentes estava a participação no crime. Em alguns cenários, esse crime organizado vai se chamar máfia. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, máfia e cinema. Imagine você chegar no novo continente sem saber nem por onde começar a tentar ganhar a vida. E aí, de repente, alguém te oferece uma ajuda. Tem que se ajudar, né? Se tu dá, tu também recebe. Essa é a questão. E também, de tu formar ali um grupo sólido de pessoas que tu tem certeza que vão te ajudar. E qual é o melhor jeito de tu ter essa certeza? Tu deixar uma dívida pendente. Você teria onde morar, onde trabalhar, o que comer e ainda por cima conviver com pessoas da mesma origem que você. A questão é que esses favores, muitas vezes, não eram desinteressados. Lembra da primeira cena do poderoso chefão? O italiano vai pedir vingança ao padrinho. O padrinho era uma espécie de líder, de pai daquela comunidade. Ele era responsável por cuidar, mas também podia exigir certas coisas. O que o padrinho pede em troca é a sua amizade? E o que isso significa? Na prática, significava que, apesar de resolver aquele problema para aquela pessoa, a partir daí, essa pessoa estaria ligada devendo favores a esse padrinho. Dessa maneira, a máfia constrói uma rede de dependência e assim vai controlando a região e a comunidade que está inserida. Tá? Mas o que é máfia em si? Segundo o sociólogo e historiador italiano Diego Gambetta, a máfia é uma organização que, entre outras coisas, primeiro, arbitra a relação entre grupos criminosos locais. Segundo, oferece soluções para um bocado de problema dentro daquela comunidade, exercendo um papel semelhante a do Estado ou do governo. Terceiro, oferece uma espécie de segurança comunitária, mas que, na prática, é uma espécie de extorsão. Muitas vezes, essas comunidades tinham suas formas de justiça local também. Um exemplo de um caso onde uma comunidade acaba castrando um padre italiano porque ele, supostamente, engravidou uma das moças da comunidade. Eles não levaram essa questão à justiça, eles não fizeram uma denúncia. Você vê muito disso dos italianos com a sua própria rede de proteção, com a sua própria forma de querer fazer justiça e só acionar o Estado quando eles realmente querem te fazer passar por algum constrangimento. Até porque esse Estado não é o Estado em que eles confiam, não é o Estado da pátria-mãe deles. Eles não sabem como isso vai se resolver, eles não sabem como isso vai prezar para eles que são imigrantes. Então, uma terra estranha, um lugar estranho. Muitas vezes, a máfia também está envolvida com uma série de outras atividades, como o contrabando, que é o caso do mais famoso gangster italo-americano Al Capone. Durante a lei seca nos Estados Unidos, Al Capone contrabandeava bebidas que eram tão proibidas na época como a cocaína hoje. Al Capone, a maior parte da máfia também estava ligada à contravenção, ou seja, à articulação de crimes considerados menores, como a giotagem, a prostituição e a organização de jogatinas e apostas ilegais. Eu sei que máfia está parecendo muito milícia, mas em outro vídeo eu vou falar especificamente da milícia e qual é a diferença que ela tem em relação à máfia. Os filmes sobre máfia muitas vezes se inspiram nesses líderes dessas organizações criminosas. Outros grupos criminosos existiam com membros de outras comunidades, com outras origens, com outra organização e com outros perfis. Às vezes, participar desses grupos era uma forma de sobreviver daquelas pessoas e de se conectar com a sua terra. O jornalista Gay Taliz escreveu no seu livro Honra Teu Pai estavam influenciados por certos valores da terra de seus antepassados e às vezes sentiam-se como estrangeiros no país que tinham nascido. Americanos eram, mas só em parte. Nem eram inteiramente aceitos pela maioria americana e nem eles aceitavam de todo. Muitas vezes, as pessoas acabam construindo estereótipos a partir de fenômenos da cultura que circulam inclusive dentro desse próprio povo, reafirmando um ideal, um símbolo, um gosto ou um suposto traço inato. E pra fora também, reafirmando alguns preconceitos e criando um imaginário sobre o que é o outro. É importante perceber como isso é algo perigoso, pois pode gerar injustiça já que a gente começa a interpretar alguém antes de conhecê-la só por causa do lugar que ela vem. O cinema, querendo ou não, reproduz certos estereótipos, apesar de também contar a história dos povos. No caso dos italianos e principalmente nos filmes que falam dos italianos nos Estados Unidos, se reforçou a imagem de um italiano violento, de um italiano criminoso. O jornal americano The New York Times definiu a Itália em 1893, terra da vingança, da máfia e de bandidos. Três anos depois, o Boston Globe lançava a pergunta São os italianos uma ameaça? São desejáveis ou perigosas adições à nossa sociedade? Os imigrantes não só adicionam formas de cultura por onde quer que vão, eles ajudam a redefinir a cultura desses locais. Os italianos, assim como outros povos, se espalharam pelo mundo e mudaram a forma de viver desses locais que passaram a habitar. É verdade que participaram e criaram organizações criminosas, mas de uma forma ou de outra os países estão com as suas bandeiras manchadas de sangue. Os italianos nos filmes são criminosos, mas e os americanos foram criminosos com os índios na colonização? E além disso, levaram dança, música, comida, toda uma tradição rica e diversa que marca uma quantidade de países hoje que nem cabe na palma da mão. A máfia se tornou o estereótipo de um povo. Permeia a cultura pop de maneira controversa, mas costuma deixar os amantes do cinema presos nas telas. Queria agradecer vocês que deixaram o like, que se inscreveram, que comentaram no último vídeo. Faça isso nesse vídeo também. Compartilha com outras pessoas que você acha que podem gostar de cinema, que podem gostar de história. E a gente se vê aqui semana que vem.